E aí rapaziadinha, que se amarram em vídeos do Whatsapp, estou aqui nesse site chamado Thumbnail Game, foi um site que eu vi no canal do Saico. Resumindo, isso aqui é um jogo que vai meio que aparecer uma Thumbnail com título e outra, tipo, vão ser duas Thumbnails com títulos e você tem que descobrir qual que tem mais view, tá ligado? É, é, é isso mano, bora, bora iniciar aqui. Você tem zero de personalidade, talk show transformado em drama fest, ou Youngboy carta para o grande despejo. Mano, isso aqui parece uma música de rap, tá ligado? Eu acho que esse aqui tem, se for uma música de rap, porque parece, eu acho que vai ser esse aqui, tá ligado? Tá, mano, eu vou, eu vou colocar esse NBA Youngboy, mano, parece ser bem mais famoso. Eu acho que é uma, uma música, sei lá, não sei. Aí acertei, 6 milhões, beleza, bora pro próximo. Um é que só tem vídeo gringo, mano. Oxe, que que é isso? Descarrilamento de trem, fecha Interstate 25 entre Colorado, Springs e Pueblo. Ou, como remover uma pia de banheiro, projetos faça você mesmo. Mano, eu não sei nem o que que é descarrilamento, que desgraça, descarrilar ou descarrilhar pode ser utilizado para referir o ato de sair do trilho. Isso aqui parece uma parada bem preocupante, assim, que a galera meio que viu, mas eu acho que vai ser esse aqui, mano. Como remover uma pia de banheiro, que parece algo bem útil, assim, sabe? Caralho, nossa, foi, ninguém viu isso aqui, ninguém liga pro trem sair do trilho. Tá, acumuladores, carry se protege acumulando, é, é, season 5, episódio 4, episódio completo. Ou compradores de casa enfrentam grandes ventos contrários agora. Acho que traz um pouquinho errado. Eu vou pela minha experiência, tá? Na minha experiência, eu já vi esses vídeos de acumulador, e eu achava bem interessante, né? Então, se chegou até mim esse programa, eu acho que é mais fácil ter mais view, eu não sei, né? Eu não sei, mas eu vou votar nesse. Aê, caralho, meu milhão, perfeito. Tô indo bem, mano, acertei todos até agora. O problema de mod Bakhti de Gangana Ranauti e atualizei Barry Fruit para me tornar invencível em Blox Fruit. Ó, de cara, dava pra voltar nesse segundo aqui. Só que tem uma parada. Esse primeiro vídeo aqui, mano, é vídeo indiano. E eu sei que na Índia a galera vê vídeo pra caramba, mano. É tanto que, se eu não me engano, o canal com o mais inscrito hoje é um canal indiano, se eu não me engano. Se eu não me engano, tá? Eu posso tá falando merda. Essa também aqui não tá tão chamativa. Mas vai ser esse aqui. Mas eu vou votar no Roblox. Mas eu acho que vai ser esse aqui. Eu sabia, mano, que eu ia errar. E eu nem falo como é que eu perdi. Nossa, tinha... Nossa, eu sabia, mano. 144 mil versus 483 mil. Meu Deus, mano. Tá, vou jogar de novo. Top War. Novo layout de formações. Novo talento de formação. Mano, essa também tá uma bosta. Não tá chamativa. Ah, Tio Blackberry. Nossa, traduziu tudo errado, mano. Vou nesse aqui, né? Pelo amor de Deus. Tá, um ponto. O que é um repositório? Ou... Oh, meu Deus. Essas coisas só são 75 centavos no Walmart. Mano, com certeza é isso aqui, velho. Ah, não. What the fuck? Oxi. 17 mil views. Nem eu sei o que é repositório. Eu organizei um torneio de mil dólares em Fortnite, tá? E Magmar's Monster. Nossa, aquela música lá. Monster. Monster. Os dois parecem ter muita view, mano. Mas isso aqui é mais antigo, né? Acho que deve ter mais view. Por favor. Nossa, ainda bem. Nossa, caralho. 12 milhões. É porque, mano, essa também tá muito chamativa. Eu pensei que ia ter mais, né? Oportunidades. Vamos ganhar muito dinheiro. Ou 40 minutos de Pilates reforma full body. Mano, episódio 94. Mano, eu acho... Eu não sei se isso aqui é uma música, tá ligado? Se for uma música, tem mais chance de ter view. Mas não tá chamativo, tá ligado? Se for só uma coisa... Mas eu acho que é uma música, mano. Sei lá, mano. Eu vou voltar nesse aqui só pra perder, vai. Sabia. Ah, mano, eu tô vacilando. Tá, eu vou tentar chegar nos 10, mano. Por favor. Pelo amor de Deus. Como conseguir a aparência diária de beleza artística exclusiva? Ou... Eu não sei que música é essa, não, velho. Vou voltar nesse de música. Música... Ó. Caraca, mano. Eu acho que toda vez que aparecer música, você volta na música. Bocado de grama? Que? Mouthful of Grass ou Del Mil Doce Ardofim. Cara, eu não faço ideia, velho. Sei lá, eu vou nesse. Caralho, eu só tô perdendo, mano. Apenas artistas da JYP cobrindo uns aos outros. Aqueles covers de... Ah, eu acho. Dollar, Mirror, Mirror. Eu não conheço essa música. Mas deve ser essa. Nossa, boa. Caramba, mano. Tá. Looney Tunes, Bebê Willie, Coyote, Bebê Roadrunner. Tá. Ou... Mano, eu acho que esse, porque é coisa de criança, mano. Testando um kit de roda de oleiro barato. Ah, aquele negócio de fazer pote, né? Como visitar? Não sei o que. Bernard de Lisiana, Parapés, Caranguejo, Camarão, não sei o que. Mano, vou... Sei lá, velho. Não sei não esse. 19 milhões. Tá doido. Mano, como que esse vídeo tem 19 milhões? Então foi que a galera gosta de fazer vaso. Fazer quimioterapia e outros tratamentos na unidade de tratamento diurno. Biden e Xi anunciarão acordo sobre a repressão ao fetanil na China. Que esse? Basta. Roy, que sope monumento com participação de Jonah Lee. Ou sermão de domingo na igreja memorial de... Mano, vai esse, vai. É música. Framework, desktop, PC mini com gráficos dedicados. Mano, eu queria muito um PCzinho desse, velho. Coloquei minha namorada no hospital. Mano, eu acho que esse aqui, velho. Vai ter mais view. Nossa senhora, mano. A também é muito chamativa. Como hipernutrir. E por que você deveria? Ou façanha de coreografia de Ian Westwood, Megan Baton. Cavaleiros, tá? Vai esse. Tá, porra. 19 milhões. Tá. Dear Man, DBT, isso aqui é a maneira mais eficaz de fazer uma solicitação. Ou Lorde, sobe. Deve ser Lorde, porque é música. Sobe porque é música. He comes a digger. Ou cabal. Música. Não, mano. Não acredito. Qual foi o que eu errei? Foi esse. 98 milhões? Não. 9 milhões. Eu não sei o que é isso. He comes a digger. Versão completa. O que é isso, mano? He comes a digger. A black and yellow. É um programa de criança. De rap é isso, mano? Ah, é porque é coisa de criança, então, né? Mano, como que eu ia adivinhar? Se você pedir garantias quando estiver ansioso, não estará sendo muito carente. Não entende nada. Cameria, completude e incompleta. Mano, deve ser isso aqui, porque é música, eu acho. Tornando-se um comissário de bordo enviado. Além do gerenciamento de propriedades, processo de aluguel e atraso. Esse, sei lá. Ah, mano, só tô perdendo. Nunca vou chegar nos 10. Mary Marvada, banjo rápido, significado de merceeiro. Esse aqui, vai. 12 milhões, tá aí. Ó, 16 personalidades ou indefesas de estrutura. Esse aqui, tem cara da galera ver, mas... Ah, vai pra merda. Kevin, durante sua opinião de Draymond... Pera, qual o tempo que tem? Ah, 6 segundos. Um hacker de... Esse aqui, hacker. Tá, por pouco. Se o Zampato comiu, isso não tá acontecendo sem censura. Como cultivar, não sei o que. Esse. Ah, vai pra merda. Tá, cirurgia cerebral de craniectomia ou... Pesquisa metropolaridade de votação. Crânio, negócio de crânio. Aí, foi. 32 mil, 31 milhões. Os atidões precisam, exclusão sobre o não localidade. Sei lá, esse aqui. Foi, boa. É, Drush normalidade, prática de conversação e Yelts. Mano, qual é mais chamativo? Esse é mais chamativo. Vamos ver qual é o bait melhor, mano. Como se pronuncia perussal. Ou católicos que gente... Ah, desse... Acho que é esse. Isso, pô. Caraca, se eu tivesse votado no outro. Vai, mano. Vou chegar no 10. Apresentando o novo coração digital do Mini. Ai, música, música, música. Com certeza. Oxi, mas foi... Pá, pá, viu? É, é maluco, mas funciona. É, neurocientista revela como realmente funciona a lei da atração. Ah, é o que eu sou... Esse. Ah, vai pra merda. Vai, cheguei no 5. Desgraça, mano. Eu sou muito ruim disso. Limpando a perna antes da cirurgia. Ou charada. Vai nesse aqui. Caraca, eu perdi no primeiro. Abordando as alegações. Canção da... Mano, você quer coisa de criança. Só pelo desenhozinho. Certa totalidade. Música. Vai, vai pra música. Vai pra música. Montador de sapatilhas. Ballet TikTok 25. Trabalhador do Constitucionamento. Treino. Esse. Só por causa que tem TikTok. Tem TikTok, mano. TikTok tá em alta. Arrependimento. Duas horas de atoração profética e instrumental. O que torna um líder excelente. Acho que esse. Só por causa que esse tem duas horas, mano. Então, tem menos view, né? Devolução explicada. Quanto tempo leva uma ação judicial? Acho que é esse, talvez. É. Ó, caralho. Ai, mano. Tô no 5. Protótipo semelhança. Clube da luta versus Barbie. Isso. Nossa, não tinha visto aquilo. Ainda bem que eu li aquilo. Tá, mano. Um 6. Pais pagaram que seus filhos... Ó, pra que seus filhos adolescentes fossem sequestrados na cama. Não sei o que. Esse, 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 esse. Isso, boa, boa, boa. Caraca, mano. Não consegui nem ler. Mas pais pagaram para que seus filhos adolescentes fossem sequestrados. Que isso, véi? O episódio 391 por dentro dos números com especialista do povo. Mano, olha os papos disso aqui, véi. Negócio de política. Coisa chata. Ó, empurrando o exagero. Críticas e caricaturas. Acho que deve ser outra coisa. É visão do... É não sei o que. É a prova do... Ah, mano. Eu ia votar no primeiro. Acabou o tempo. É, eu ia acertar. E era por pouco ainda, viu? Mano, eu fui mais perto de 10 que eu consegui. Faça a amônia concentrada. É comigo isso aqui, viu? Tá, acho que é esse. Faça a amônia concentrada. É mais interessante. Um dia para relembrar. Recentemente. Clip oficial, cavalaria. Trailer. Tivari. Onde é esse aqui, mano? Nem conheço esse jogo. CC Diploma, não sei o que. Selena Gomez, fetiche. Ó, Selena Gomez. Os mitos nórdicos. 18 histórias inspiradoras da era viking. Ou, não sei o que, era consulta em Roma. Ah, esse. Yes! O que é relativismo ou rodeio? Acho que é o que é relativismo. Ah, vai pra merda, mano. Não consigo passar dos 6. A cena do oráculo do Matrix. 3D sem óculos. Charada que é esse. Ah, opinião. Ah, esse aqui é aquela música lá do Kanye West, né? Acho que é do Kanye West. É. Como seu cérebro pode transformar a ansiedade em calma. Mutação e esse tipo de mutações. O que é esse? Né? Galera, tudo ansioso hoje em dia. Vou só clicar aleatório agora. Ó, a mamãe mandou escolher esse aqui, vai. Caralho, eu tô horrível, mano. Olha isso. Só pela thumb, vai. Esse aqui parece ser mais... Nossa, 37 views. Esse aqui é mais chamativo. Esse aqui é mais chamativo. Hum... Esse aqui. Caraca, mano. Eu vou chegar só pela thumb. Esse aqui. Esse. Esse. Oxe, eu cheguei em 7. Mano, eu nem tô lendo. E eu cheguei em 7. O the fuck. Mano, eu vou chegar em 10. Ambulância e as mulheres me salvaram. Ah, eu perdi no... Ah, mas foi no 8. Foi 8, mano. E eu tava só indo pelas thumb. Eu ia voltar no primeiro lá. Ah, é isso, mano. Esse foi Thumbnail Game. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho